Mano, é o seguinte, não acabou o vírus, eu não vou levar ninguém, a senhora tá aqui sem máscara com esse teu macho, eu não vou levar ninguém. Ou vocês botam máscara ou eu não saio do lugar. Mas não é eu que vou ficar aqui. Eu vou pegar, eu vou dar um jeito agora porque eu não sou palhaça de ninguém. Agora tu vai usar minha suga, eu vou tirar, tá limpa, boca na tua venta, porque a partir de agora... Nós vamos pegar esse carro é agora, e pega tua máscara, peixe, que eu tenho minha consulta marcada no horário. Eu vou usar aqui sim, vou usar minha bacia de alumínio, que é o meu sutiã, e não tem quem fale ao contrário. Agora eu quero ver se essa bicha não vai andar nesse táxi do cão, ou eu pego um vidro de cloroquina e enfio no teu rabo. Vambora! Vambora!